Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Olha, de fato, eu convivi com a senadora na tribuna, ela sentava do meu lado. Ela, a minha esquerda, e o Lazer Martins, a minha direita. Em outros tempos, foi o senador Pedro Simão e o senador Zambiase. Olha, cada um tem a sua maneira de agir. Nós podemos ser colega de parlamento, mas temos o direito legítimo da divergência. Eu acho que ela foi muito infeliz, até falei, pra ela em relação a esse pronunciamento que ela fez numa convenção do partido dela. O que ela me disse? Dispõem isso no empolgamento. Foi o que ela me disse. Eu estou sendo muito honesto aqui, que pra mim isso é fácil, ela quis só criticar, né? Ela me disse, no empolgamento daquele momento da convenção, eu exagerei na dose. Bom, é raio humano. Eu espero que ela tenha cometido um erro e que não seja essa a forma dela agir. E estou tendo esse cuidado. E quem me conhece sabe. Eu não sou daqueles parlamentares que fazem sua história criticando ou destruindo outros. Eu sei que muitos fazem política assim. Até em relação a mim. Eu não respondo nesse nível. Eu acho que aquele que começa a querer crescer só discriminando, batendo e agredindo, nos seus adversários políticos, esse é pequenininho, esse é desse tamanho, ele é pequeno. Aqueles que prensam grande, eles defendem causas, como aqui eu procurei defender, contra o fascismo, contra os preconceitos, mas a favor muito mais dos negros, dos brancos, dos índios, dos ciganos. Eu sou que nem Martin Luther King, que disse que ele sonhava com uma sociedade onde brancos, negros e índios sentassem na mesma mesa, difidissem o mesmo pão e caminhassem junto para construir uma grande nação. O nosso país tem tudo para ser uma grande nação, desde que a gente pense nas causas, no coletivo, na solidariedade, na nossa gente, e faça o debate da divergência, até mesmo ideológica, num alto nível. Porque pobre do país, onde há o partido totalitário, onde é proibido pensar diferente. Quando eu pergunto para mim, mas eleições, como é que você vê agora? Digo, deixa cada um apresentar o seu candidato. Até o Bolsonaro, pessoal, ele tem direito de se apresentar e vai defender a tese que ele bem entender. Agora, o que eu digo, seja o Alckmin, seja o Fernando Henrique, seja o Temer, o que eu defendo é que deixem o Lula também concorrer. E vamos dizer no debate, vamos ver quem vai ganhar as eleições. Se deixar o Lula concorrer, que seria uma coisa, um aspecto amplamente democrático, ele ganha as eleições no primeiro turno, nem vai para o segundo turno. Aí cada um vai voltar para o seu time e vai defender as suas ideologias, não de bem entender que é legítimo. É legítimo. Eu aprendi na vida a discordar, mas respeitar também quem pensa a diferença. Naturalmente eu vou discordar, mas vou sempre defender o direito dele dar a sua opinião, porque assim é a democracia. Vida longa ao povo gaúcho. Eu amo esse povo. Vida longa ao Brasil.